Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer uma... vou dar uma dica de um aperitivo super gostoso para você fazer no final de semana, para os seus amigos, seus filhos e para você curtir aí. Então vou pedir para você deixar um like nesse vídeo já. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e compartilhe o vídeo nas redes sociais. E também me siga também lá no Instagram, tá bom pessoal? Então vamos lá então fazer o nosso aperitivo de presunto e queijo e requeijão. Então pessoal, para o nosso aperitivo de presunto e queijo super gostoso, nós vamos precisar de mussarela, que está aqui, pedaços todos assim, a gente cortou assim, mais ou menos assim. Presunto, requeijão, tá? Aqui eu já fiz um e eu vou fazer outro, bem simples. Pega o presunto, a fatia, pega requeijão e passa aqui, ó. Passa aqui. Passar um pouquinho aqui na beiradinha. Mais um pouquinho. Ó, e aí a gente vem com mussarela. Deixa eu dar uma cortadinha nesse. E aí a gente vem com mussarela. E aí a gente vem com mussarela. E aí a gente vai enrolar. Pode ser requeijão, tipo catupiry também, tá? Também pode. Pode ser, mas tá muito grande. Deixa eu pôr aqui, ó. Bem na beiradinha, fica mais fácil. Ó. E aí a gente pega aqui, dá uma colada aqui. É. E aí a gente enrola ele. Enrolou. Ó, tá vendo? Agora eu vou fazer todos e já volto. Pessoal, ó, já fizemos todos eles. São aqui. Agora nós vamos empanar. Aqui eu tenho farinha de trigo, um ovo, farinha de rosca. Aqui o ovo, eu vou colocar um pouquinho de sal, orégano, pra gente temperar. A gosto. Se você não quiser, não precisa. Mas um salzinho é bom. Ó, vou bater. E aí, nós vamos pegar o nosso enroladinho aqui, nosso aperitivo. Vamos passar na farinha de trigo. Vamos passar no ovo. E na farinha de rosca. Empana bem, tá bom? Vai ficar bem vedadinho. Olha o galinho já, ó. Ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar num pratinho. Passar aqui na farinha de rosca. Empana bem ele aqui na farinha de rosca. Tira o excesso. Vamos colocar no ovo. E farinha de rosca. Bem simplesinho. E bem gostosinho, né? Ó. Bem empanadinho. Vou fazer todos. Então, o óleo está aquecendo. Olha, aqui já temos alguns empanadinho. Vou esperar aquecer o óleo pra gente começar a fritar, tá bom? Aqui eu tenho uma peneira pra deixar ele escorrendo. E se você não tiver, põe em papel toalha também, tá bom? Pode ser. Então já eu volto. Então agora nós vamos fritar o nosso enroladinho de presunto e queijo. Ó. Deixa eu colocar ele assim, né? Que é melhor. Opa. O já foi correndo já. Bem, vamos esperar ele dar uma douradinha de um lado. Pra gente poder virar. Não precisa encher de óleo não, viu? Viu? Dá uma baixada no fogo. Tá vendo, pessoal? É só feitar agora todo o gelo. Vou deixar aqui escorrendo, ó. E vou colocar mais pra feitar. E já já eu volto com vocês, tá bom? Pronto, pessoal. Ficou pronto o nosso aperitivinho. Ó, já tá até vazando os queijinhos aqui, ó. Hum. Vamos experimentar, né? Agora chegou a hora de experimentar essa delícia, né? Olha só que delícia. Ainda está quente. Hum. Vamos provar. Eu vou colocar com um molhinho que eu fiz. Segura aqui, mãe. E me dê um molhinho. Ó. Molhinho é maionese, pimenta e ketchup que eu coloquei. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. E vou experimentar. E tá quente? Hum. 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 Tá pingando. Não vou nem morar mais. Hum. Hum. Então, pessoal, gostaram aí do... Do nosso aperitivo. Se você quiser usar o requeijão cremoso, que ali é tipo catupiry, eu acho que ele não vai escorrer tanto. Porque o requeijão é mais molinho, né? Mas também fica top. Se você tiver, faz também com esse, que dá super certo. Então, se você gostou desta dica de hoje, deixe um joinha aqui pra mim. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Siga a gente também no Instagram, na página, no Face. E é só, né, pessoal? Um beijão, ó. Pra vocês todos, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!